Fala turma linda, tudo bem com todo mundo? Tudo ótimo, né? Valdinei Ribas novamente, nossa querida plataforma do YouTube. Então você aí que caiu aqui de paraquedas e não me conhece, vamos nos apresentar. Valdinei Ribas, toca aí! Agora estamos apresentados, né? O que a gente vai ter hoje no canal de Valdinei Ribas? A gente vai falar dos produtos de beleza, na verdade de produtos anti-envelhecimento que o Valdinei passa no rosto, né? Que são dois, né? Na verdade são três, mas o terceiro eu vou falar depois, né? Que é o retinol e o ácido hialurônico, né? É um nome muito difícil, né? Hialurônico, né? Mas esse ácido que o Valdinei passa no rosto junto com o retinol, né? Como o Valdinei não é mais nenhum garotinho de 20 anos, a gente já passou dos 40 anos e está com 43 anos com essa pele maravilhosa porque a gente utiliza o retinol e o ácido hialurônico, né? Então o Valdinei não passa, o Valdinei não é o youtuber aí que passa base O Valdinei vem aqui de cara limpa e cara lavada Então é isso aí Engana-se, né? Quem acha que só as mulheres podem ter o cuidado com o rosto, né? Os produtos para a produção de colágeno, reduzir as linhas de expressão, as rugas, né? Então vamos lá O que é o retinol, na verdade, né? Ele é um ativo na prevenção e combate ao envelhecimento da nossa pele, né? Porque ele estimula a produção de colágeno, ele reduz as rugas e as linhas de expressão e promove também a renovação celular Ele é fotossensibilizante Mas o que é isso, Valdinei? Fotossensibilizante é o seguinte, né? Que pode aumentar aí o potencial de irritação da nossa pele se for exposto ao sol Por isso que é bom sempre a gente passar a noite Valdinei também passa a noite Por exemplo, o Valdinei deixou até aqui o banheiro aberto que daqui a pouco a gente vai pra lá pra fazer a demonstração de como a gente passa os dois produtos no rosto Tanto o retinol quanto o hialurônico, né? O ácido hialurônico O ácido hialurônico, né? Ele mantém a hidratação da nossa pele e combate o envelhecimento Ele é produzido, né? Normalmente pelo nosso corpo Mas é claro que quando a gente chega numa determinada idade essa produção já fica escassa, né? Então se a gente puder retardar as linhas de expressão o envelhecimento e as rugas da nossa pele melhor ainda, né? Então o Valdinei pega esses dois e passa no rosto faz um ritual todo à noite, né? Então eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente faz esse ritual Inclusive, eu vou deixar depois na descrição do vídeo também Outros dois tratamentos que o Valdinei faz, né? Que é a máscara de púrcuma E um outro também que o Valdinei faz com aspirina Aquela aspirina infantil Mas eu vou deixar depois na descrição Depois vocês vão na descrição Clicam lá e acompanhem também Então vamos pra lá pra gente mostrar como é que a gente utiliza esses dois produtos Vamos lá, acompanha Como eu disse, a gente já tá aqui no banheiro, né? Vou tirar o óculos O Valdinei vai colocar um boné Vamos colocar o cabelo pra trás Pronto Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê, né? Lavar bem o rosto, né? Porque todo produto que você for passar na pele tem que ser com o rosto limpo Então a gente vai lavar Vamos lavar o rosto Deixar a pele limpa Aí você lave com o sabão líquido como você queira, né? Prontinho Já deixei uma toalha no jeito Pra gente secar o rosto Então o rosto já está devidamente limpo Vamos guardar a farinha Então o que eu faço, então, né? Bom Tá aqui, então Os produtos que o Valdinei falou, né? O retinol E o ácido hialurônico, né? Então aqui No retinol Diz o seguinte, né? Auxílio na prevenção de rugas Pré-maquiagem Não comodogênicos Resultado acumulativo Além de ser um produto vegano, né? Então isto Que está escrito no retinol O que está escrito no ácido hialurônico É o seguinte Elasticidade Hidratação Sustentação Estrutura facial Resultado acumulativo Também um produto vegano Desta marca O que o Valdinei faz? O Valdinei primeiro pega o Retinol Ele é naqueles conta-gotas Então o Valdinei espalha Onde ele quer Principalmente na região dos Olhos, né? Prontinho Aí o Valdinei pega o ácido E hialurônico Também Espalha Região dos olhos Prontinho Movimento circular Até a devida absorção Então a gente vai Fazendo os movimentos Circulares Até a devida Absorção Como eu disse, né? Não só as mulheres Que tem cuidado com a pele, né? Nós homens também temos E depois eu vou falar O preço também, né? Qual é o valor Desses produtos Vamos esperar Absorver Tá quase sendo absorvido Você pode passar Também no Pescoço Nas mãos No braço Não tem problema algum, né? Absorveu Ok? Total Absorção Vamos colocar o óculos Para a gente conversar Um pouquinho Vamos tirar esse aqui Vamos ajeitar esse cabelo De Valdinei Ribas Pronto Então vamos conversar Um pouquinho Sobre este Produto, né? Bom Funciona, Valdinei? Olha Nas primeiras semanas Nas primeiras semanas Que eu utilizei Eu senti Às vezes A minha pele Esticando, né? E Valdinei sentiu Que isso avisou Bastante as linhas De expressão Que estavam incomodando Ele na região dos olhos Principalmente na região dos olhos E a gente não precisa Gastar uma fortuna Tem gente que gasta 400 reais 500 reais Num creme Eu vou mostrar Para vocês aqui Tanto O retinol Quanto Hialurônico E ainda tem A vitamina C Mas a vitamina C A gente só passa de manhã Então a gente passa O ácido E o retinol À noite Com a pele limpa Deita Dorme De manhã Lava o rosto Aí que eu passo A vitamina C E não esquece O protetor solo É muito importante também Então esses três produtos Na verdade Desta marca Aquela que vocês podem ver De cresso Acho que é essa A pronúncia Os três Custaram 30 e poucos reais Ou seja Uns 12 reais Cada um Mais ou menos Então ninguém precisa Gastar uma fortuna Para quê? Para ter a pele Sem ruga Sem aquelas linhas De expressão Que incomodam Lembrando o seguinte Valdinei não está indicando Nada para ninguém Valdinei só está mostrando O que ele utiliza No rosto Valdinei não é especialista Da área Médica Então se você for passar Algum produto Consulte o seu Médico Seu dermatologista Que ele vai indicar A melhor opção Para vocês Então esse foi o vídeo de hoje Ácido hialurônico Super aprovado Retinol Super aprovado Tem algumas semanas Que eu estou passando Eu senti uma diferença Enorme Nas linhas De expressão Do meu rosto A gente tem mais de 40 anos A gente tem que ter um cuidado Um pouquinho maior Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Até o nosso próximo vídeo Beijo no coração E fui Não esquece Deixar o nosso ainho Beijo Fui